O VAF é a diferença na movimentação do que entra e sai no movimento de uma empresa. A soma do VAF de todas as empresas é o VAF do município, e a soma desse valor é o que vai definir quanto o Estado vai devolver de ICMS para cada Prefeitura. Até o momento, em torno de 40% dos contribuintes de Uberlândia fizeram a declaração. O download do programa para declaração está disponível no portal da Prefeitura de Uberlândia, onde há também o manual com explicações sobre o VAF, dicas para preenchimento da declaração, entre outras informações. No ano passado, foram entregues 15.052 declarações do ano base de 2010, número que corresponde a mais de 99% do total de contribuintes.